Fofinhos, peludinhos e orelhudos, os coelhos têm conquistado o coração de muita gente. É o caso da Sara, que por conta de um pedido do filho, escolheu um coelho como animal de estimação. Foi antes da Páscoa que ele pediu e ele queria muito um coelho orelhudo. Assim como cães e gatos, os coelhos também têm diferentes raças. A Mila é da raça Mini Lion, com os pelos longos e de pequeno porte. Sim, no começo ela começou a ruer bastante nossos tênis, a bordinha do nosso cadarço. Subia na cama dele só para fazer xixi. Aí a gente começou a deixar ela mais livre. Aí ela começou a ficar mais livre e ela achou um banheirinho para ela e ela parou de ser travessa nesse quesito de fazer xixi na caminha dele. A Mirela é mãe de gêmeas e, após um pedido das meninas, decidiu dar um coelho para cada uma. O tambor e o pulinho estão na família há dois anos. O tambor, que é esse cinza aqui, ele é bem doce, ele é bem carinhoso, muito tranquilo. Criança pega, criança brinca. Não tem problema nenhum, ele é muito fofo. O pulinho, ele é mais serelepe. Ele é mais danadinho, então às vezes ele dá uma rosnadinha quando ele estranha alguém. Mas de maneira geral eles são muito parceiros. Não são de rua as coisas em casa. São domesticados, eles aprenderam a fazer xixi no lugar certo. Eles já têm uma rotina, a gente aprende alimentação que também é muito fácil. São bichinhos de baixo custo, então assim, não tem banho constante, pet shop, vacina. Essas coisas que normalmente o cachorro encarece um pouco, né? Eles não. A Márcia é criadora de coelhos há pouco mais de três anos. É daqui que vieram os orelhudos da Sara e da Mirela. Tudo começou quando ela resolveu ter um bichinho diferente em casa. Quando a gente percebeu que eles são amorosos, eu percebi que mais pessoas poderiam ter esse amor, né? Digamos, um amor meio que incondicional. Porque quem tem coelho sabe do que eu estou falando. É um amor muito grande. E eu optei, então, fazer alguma coisa certa, sabe? Aquela, uma criação afetiva que tivesse todo um cuidado. Para que as pessoas tivessem um coelhinho com procedência, com genética, com linhagem. Ela é especialista em três raças, mini-lope, netherland e mini-lion. Segundo a Márcia, a criação é afetiva e focada no bem-estar dos animais. Desde o momento que a gente resolve, vamos supor, hoje a gente quer formar um casal, né? A gente tem um controle sobre isso. Então, a gente tem um período de pausa de todas as matrizes. Passou um tempo necessário, uma média de quatro a seis meses de pausa. A gente vai colocar para a procriação. O nascimento, eles nascem junto conosco. Porque como eu tenho esse controle da procriação, né? Desde o momento da monta até o momento do nascimento. Eu consigo controlar, eu sei o período, né? Então, assim que nasce, a gente já está na expectativa. Preparando os ninhos. A gente consegue ver eles nascendo. Nasceu, eles já estão no nosso braço. Então, por isso que eu digo que é muito afetiva mesmo. Porque eu consigo ter um controle e dar um bem-estar para todos, né? E o amor. Então, sempre que nasce um aqui, eles já estão no nosso colo. A gente vai ensinando eles que o colo é gostoso. Que eles podem receber carinho e está tudo bem, né? Tem muitos coelhos que não gostam. Mas porque não teve um ciclo, né? Então, a gente optou em estar fazendo todo esse processo. Toda uma adaptação para que o coelho chegasse na casa do tutor. Já com uma doutrina. Já que ele soubesse onde ele tem que fazer o xixizinho, o cocôzinho. Os coelhos são bichinhos silenciosos e com baixo custo de manutenção. Esses fatores, segundo a Márcia, têm contribuído com o aumento do interesse por esses animais. Hoje as pessoas estão procurando realmente um bichinho que te traga facilidade para o dia a dia. E que você consiga ter ali para chamar de seu, né? Literalmente. Com o crescimento do número de tutores que vinham até aqui para levar um coelhinho para casa, surgiu também a necessidade de uma loja com produtos especializados nesses animais. A Márcia, então, abriu essa lojinha que tem de tudo, inclusive roupinhas para pets. A Juliette aqui, por exemplo, está pronta para passear, né, Márcia? Sim. Eu tenho as casinhas que a gente faz na marcenaria, eu tenho as guias que são roupinhas próprias para eles, já sob medida. Eu tenho vários parceiros em questão de alimentação, então tem várias marcas de ração. Feno sempre muito fresco direto do produtor, né? Com o amor e os cuidados necessários, os orelhudos podem viver mais de 10 anos. Por isso, antes de levar o bichinho para casa, é preciso ter planejamento e responsabilidade. De qualquer forma, quem tem um coelho como animal de estimação, adora a experiência e indica para outras pessoas. Adote, compre e faça, porque a coelha é o melhor pet que eu já tive. E aí ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto